O deputado Ronaldo Nogueira. Obrigado, presidente. Eu quero manifestar aqui o meu agradecimento aos 62.119 gaúchos que votaram na nossa candidatura, confiando no nosso trabalho, naquela direção de continuar na luta para modernizar e atualizar a legislação do Brasil. O Brasil tem capacidade de produzir desenvolvimento econômico para geração de emprego digno, o que é fundamental para essa grande nação, que os princípios fundamentais que norteiam a conduta de todos os brasileiros possam ser estabelecidos. E aquele trabalho fundamental para continuarmos reconstruindo os muros da nossa nação, para proteger a família, para proteger a fé, proteger a sociedade, é fundamental que essa luta cada vez mais se potencialize e se estabeleça. Obrigado, povo do Rio Grande do Sul.